Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao nosso quarto webinar da nossa trilha de gestão de crise e continuidade de negócios. Hoje a gente vai falar um pouquinho mais sobre gestão de emergência, a visão aí no centro de operações, a importância e toda a visão de protocolos e como organizar todo esse processo. Bom, primeiramente a gente vai começar com alguns recados e depois quando a gente entra no assunto especificamente, tá bom? Bom, como eu falei, esse é o nosso quarto webinar, a gente já passou por três outros falando aí da gestão de continuidade e retomada, a visão de gestão de crise, vocês podem ter acesso pela página que vocês fizeram a inscrição, que eles ficam on-demand e também na nossa página aí da ECTS Proactivity no YouTube, vocês também conseguem ver todos esses esses webinars que foram gravados e os outros webinars também aí de outras trilhas que a gente tá fazendo dentro desse grande movimento de resiliência operacional. Bom, outro recado também, vocês podem fazer essa avaliação de maturidade, gestão de crise e continuidade por esse link, né? A gente vai colocar o link no chat e também pelo QR Code. São 20 perguntas super rápidas para vocês fazerem uma avaliação da maturidade para saber quais são os principais elementos aí baseados na 22.301, baseado nas melhores práticas e formatos aí que sejam mais interessantes para vocês identificarem o quanto vocês já conseguiram evoluir e o quanto vocês precisam de fato mais executarem, né? Isso te dá uma régua aí como tá essa avaliação. É super interessante, é rápido e vale também para fazer essa avaliação e entender como é que tá a maturidade da sua empresa. Bom, aqui a gente vai passar pela metodologia rapidinho, só para contextualizar todo mundo, né? Então, aqui a gente trabalha com três grandes linhas na Proactivity, que na verdade essa aqui é a metodologia também baseada aí na 22.301, que eu já comentei, que é a ISO relacionada à gestão de continuidade de negócios, mas também aí tem os grandes inputs inputs da legislação local brasileira, tem input de VACEN, da SUSEP, tem outras questões também aí das grandes metodologias mundiais, como o Disaster Recovery Institute, o DRI, e também do BCI, o Business Continuity Institute, que também trazem esses itens, né? Hoje a gente vai falar especificamente da visão de planejamento e preparação nesse bloco de plano de emergência e como esse canal também a gente ajuda a direcionar a gestão do programa, para quando a gente, de fato, tiver um incidente, a gente poder aplicar toda essa metodologia na visão de resposta. Então, aqui a nossa reorganização da metodologia, né? No webinar passado eu falei mais da gestão de crise, da governança, a estruturação desse processo, hoje a gente vai falar da caixinha cinza, aqui com a Carla, que eu já apresento ela diretamente, para a gente falar sobre o centro de controle de emergência e a visão de controle de ameaça e plano de emergência com o João Barrê. Então, aqui, essa nossa metodologia a gente vai aplicar um pouco mais no detalhe. Para a gente começar a discussão, então, primeiramente eu vou apresentar a Carla, né? Que é gerente centro aqui na CTS ProTivity, ela desenvolveu a carreira na parte de compliance e TI, está aqui na CTS, já tem um bom tempo, né, Carla? E toca aí as atividades com a gente aí nas operações com a CTS outsourcing, principalmente a visão de canal de denúncia, do dirigente de terceiros e também ajuda a gente aí na parte de canal de operações, a recepção, é toda, tanto a implementação desse canal de emergência, quanto na gestão da rotina dos canais de emergência que acabam virando em algumas situações, algumas crises, né? Então, a ideia dela aqui é trazer toda essa nossa experiência relacionada aí também à metodologia. E do outro lado, aqui, para me ajudar também na discussão, eu estou com o João Gabriel Barreto, que é consultor sênior na CTS Security, aí na parte de segurança empresarial, tem mais de 17 anos de experiência, trabalha aí, já trabalhou como uma gerenciadora de riscos, também como operador de monitoramento, no planejamento técnico e coordenação de grandes empresadores de serviços de segurança, e atua na coordenação de segurança de grandes eventos, um dos pontos que ele já ajudou também foi na Copa das Confederações, e na Copa do Mundo, aí na segurança pessoal, e está trabalhando com a gente aí na CTS Security, na parte de elaboração de planos de emergência, planos de contingência, e dando todo esse suporte. Bom, serão todos bem-vindos, novamente, então, para a gente começar essa nossa discussão, eu queria entender um pouquinho aqui dos nossos participantes, né, como é que a gente faz uma recepção de um incidente, Carla? Como é que esse incidente a gente identifica, começa a fazer essa gestão? Da onde que vem, como surge isso, até uma central de emergência? E qual que é a nossa necessidade? Tá, então, olá a todos, acho que esse tema, né, que a gente vai falar hoje é bastante interessante, a gente percebe as empresas cada vez mais buscando por esse tipo de serviço, né, para poder estruturar realmente todo um processo ali de tratamento das situações que podem chegar até numa gestão de crise. Então, a implementação desse canal, ela é a parte, vamos dizer assim, sistêmica, ela é simples, né, então, a ICTS, ela tem um sistema de gestão de casos que a gente consegue configurar de forma bastante customizável para cada cliente, mas tem um passo antes que é muito importante, que é toda a definição, entendimento dos riscos, entendimento dos impactos que cada um desses riscos ele traz para a empresa, definição de quem são as pessoas responsáveis pelo tratamento de cada situação. Então, quer dizer, tem um trabalho de consultoria, assim, muito importante, que é para você fazer a estruturação e a base de todo um canal, né, de emergência. Então, assim, e é o que, um outro ponto bastante importante, que é a forma de acionamento no tempo adequado. Então, não adianta nada a gente trabalhar com toda essa estruturação, ter um super sistema para fazer o gerenciamento desses casos, mas a gente não ter uma operação 24 por 7, quando é necessário, claro, para fazer esse acionamento no tempo adequado. Então, acho que esses são os pontos importantes, né, a estruturação, definição de riscos, impactos, pessoas que serão envolvidas no tratamento, uma boa ferramenta, né, para você poder fazer a gestão de todos os casos, e, obviamente, ter indicadores também no final de tudo isso, para que você possa olhar a sua operação, entender quais são as tendências, em que local a gente percebe situações acontecendo com mais recorrência, para poder agir ali naquela, naquela localidade, e tentar trabalhar para evitar que novas situações como essas voltem a acontecer, né. Então, acho que são esses os pontos. Legal, Carlos, acho que o que você comentou de avaliar a gestão de riscos e ter essa avaliação antes, né, de fato, começar uma operação é um ponto super importante. E aí, já trazendo o João para a conversa, né, e entender aí do João como é que a gente faz essa avaliação de risco, como é que a gente entende o que é um incidente, o que é uma emergência, como é que a gente faz esse processo com a sua visão, João? Isso aí, obrigado, Vitor, pelo convite. Bom dia a todos, espero que todos estejam bem. Então, é bem interessante a gente entender o cenário, então, a coisa se inicia justamente nessa parte da análise do risco, o diagnóstico de todos os possíveis incidentes, né, justamente para que ele não se torne crise e assim sucessivamente. Mas o importante é essa identificação, o planejamento, a preparação de toda a estrutura de gestão de crises, risco e o controle de ameaça, né. A gente tem a implementação das ações, então, vem todo um fluxograma de todos os processos, como vão acontecer, justamente para a gente acionar o CCO, de que forma fazer, todos os equipamentos empenhados para isso, né, as metodologias, a tecnologia, né, e isso vai também possibilitar a gente monitorar ações. Então, o controle de ameaça, eu tenho muito dessa parte de inteligência, eu vou monitorar todas as situações, os indícios de ainda incidentes, justamente para poder tratar de forma rápida, né. E uma coisa muito importante é simular tudo isso. O plano, a gente cria o plano, a gente tem toda a avaliação e toda aprovação do cliente, mas é muito importante botar ele realmente para a execução. Então, há tempos e movimentos para a gente conseguir identificar realmente as possibilidades de melhoria. Então, simular também é um ponto muito importante, Vitor. Legal, acho que o ponto que a gente comentou aqui é a visão do incidente e da emergência, né. Porque o incidente, ele pode acontecer em qualquer lugar, em qualquer momento, né. Um incidente é algo comum, algo que de fato pode acontecer, mas a sensibilidade de saber se isso vai gerar uma emergência ou até mesmo gerar uma crise é um ponto que sempre gera essa discussão e direcionamento, né. Então, um dos exemplos que eu gosto muito de discutir é o incêndio, né. O incêndio, ele já é aquela emergência que é uma situação mais crítica, mas um curto, um curto-circuito em uma situação, ele pode ser um incidente, ele pode ser gerenciado rapidamente e adequado. E aqui eu queria trazer de novo a Carla, né, que é um ponto que a gente trabalha muito isso dentro da CCO, que a gente opera para alguns clientes, que é essa visão. Porque é um incidente, não necessariamente eu preciso definir uma cadeia de ajuda, mas que de fato é um incidente que eu tenho uma responsabilidade e já trago para algumas empresas o tratamento. E isso acaba me evitando também uma gestão de crise. E aí, Carla, se você puder falar um pouquinho das nossas experiências que a gente já teve relacionado tanto ao incidente e, se possível, também aquilo que já gerou uma emergência e uma crise, ajuda a gente a ter essa visão mais clara entre o que é um incidente e uma crise. Acho que todos os webinars que eu faço, todos os links que eu converso, essa discussão entre o que é um incidente e o que é uma crise é onde a gente mais trabalha, porque todo mundo quer uma bala de prata e a bala de prata também não existe. Mas ajuda a gente a ter um pouquinho de experiência, a ter mais essa facilidade de entender. Então, se você puder trazer para a gente, Carla, seria ótimo. E o interessante é entender que todas as empresas, elas têm os riscos, né, então não tem, não tem alguma que você diga assim, ah, eu não preciso tratar, não preciso entender meus riscos, não preciso fazer toda essa estruturação, porque de alguma forma os riscos estão aí e eles vão acontecer, né, se você não tratar e não agir rápido, isso vai virar uma crise sem dúvida. Então, acho que pegando o gancho nesse exemplo que você deu, né, que é uma coisa simples, um curto é uma coisa simples, eu trago um outro exemplo aqui, por exemplo, de uma, de um varejo, né, então se você tem um problema lá na cancela, onde os carros estão entrando, quer dizer, é algo bastante simples, né, de resolver, mas se você não resolve, você simplesmente vai parar a entrada e a saída das pessoas ali daquele, daquele local. Então, por mais simples que o incidente pareça, né, algumas situações realmente precisam ser, ter a atuação de forma mais rápida para evitar realmente um problema maior, né. Um outro exemplo aí da parte de varejo é o monitoramento das geladeiras, né, então se você consegue detectar que há alguma alteração na temperatura, né, para cima principalmente, e atuar de forma rápida, você vai evitar perder aqueles produtos, né, que são perecíveis e não podem ficar acima de uma determinada temperatura. Então, incidentes, eles acontecem o tempo inteiro, né, a operação, ela é o tempo inteiro recebendo as chamadas e captando essas situações e o, o, a questão emergencial, ela vai, ela vai, ela vai se tornar emergencial se você não atuar de forma pronta, né, rapidamente. Acho que um ponto interessante que você trouxe desse exemplo da catraca, né, na verdade da cancela do varejo, que às vezes a gente trabalha com um incidente e um incidente, ok, eu estou fazendo algum tipo de tratamento, mas com a visão maior de possibilidade, a gente sempre trabalha com o pior cenário possível, né, então se eu tenho algum incidente que eu precise evacuar essa loja, por exemplo, e eu tenho uma trava lá na cancela, o quanto isso pode gerar uma crise maior, né, o quanto isso pode, de fato, me trazer mais problemas em relação à vida e ao patrimônio, né. Eu acho que, é, um outro exemplo, assim, da parte de hotel, a gente, o cliente falou que tem muito suicídio dentro de hotel, né, ou tentativa de suicídio, então isso é algo comum que acontece, porque é um ambiente neutro, enfim, que as pessoas acabam, optando. Então, se o hotel, né, não está preparado para atuar de forma rápida, evitar, por exemplo, uma situação de vazamento dessa informação, imagem, então isso pode sim se transformar numa crise, né, aquele hotel fica conhecido como o hotel que a pessoa entrou no parto para cometer o suicídio, né, então acho que todas as situações, das mais simples, até as mais graves, precisam sim ser tratadas de forma bastante cautelosa, né, porque qualquer uma pode virar um problema muito maior. Isso é super interessante que eu tenho, estou trabalhando em um cliente, né, que ele trabalha com essa parte de incidentes, é um hospital, e a gente sempre diz, Ruth, sempre tem emergência, todo dia que tem algum tipo de problema, acontece. Mas imagine se aquilo acontece com alguém que é conhecido, então, por exemplo, no caso de um hotel, vai alguém que é algum político, algum artista que resolve fazer isso, né, o quanto aquele incidente que a gente sabe que pode acontecer, já está sendo monitorado, isso acaba vazando a informação, as pessoas não estão preparadas com esses protocolos, e não estão ajustadas para, de fato, conseguir atender, né. Acho que esse é um ponto que, até trazendo de novo o João, né, João, como é que são feitos esses protocolos para a questão de segurança? Quando a gente fala de VIP, né, a questão de segurança pessoal, mas também a questão de pessoas numa empresa, ter esses protocolos bem definidos é um ponto crucial. Como é que a gente trabalha essa visão aí na LSTC Security? De repente, tem algum exemplo que você pode trazer para a gente para ajudar a trazer a visibilidade dessa toda atividade, né. Perfeito, perfeito. É muito bem colocado pela Carla, né, todas essas possibilidades de problemas. E aí, só fazer um ganchinho antes de responder essa pergunta, no sentido, de todo o sistema eletrônico, quando ele é instalado, é justamente, ele tem um embasamento, né, a necessidade ali. Então, volta um pouquinho sobre a análise de risco. A gente já se deparou, pessoal, com clientes condominiais, por exemplo, ou até empresariais, que lá há uma cancela com problema, você gera transtorno até no trânsito, né. Eu vou contar aqui um exemplo de um condomínio que travava uma avenida, uma certa avenida aqui em São Paulo, e uma fábrica, uma fábrica no interior de São Paulo, que ela travava uma rodovia, justamente pelo fluxo de ônibus fretados e funcionários de veículos também entrando e saindo, quando dava um problema na cancela. Então, é essencial que todo o planejamento seja feito na implementação do sistema de segurança eletrônico, né, no caso, controle de acesso, e também as redundâncias, né. Se falhar essa tecnologia, de que forma que eu vou atuar efetivamente para continuar o controle, porém, sem a tecnologia naquele momento. Então, é muito importante, e a gente trabalha muito nisso. Todo o projeto que a gente desenha para os clientes, ele é pensado nessa redundância. E respondendo, Tubino, é bem importante, a gente traz um conceito, né, lá de Sael, enfim, a security traz um pensamento sobre rotina, alerta e emergência, tá. Então, tanto na segurança VIP, como no planejamento do plano de contingência empresarial, a gente vai trazer essa teoria para o sentido de analisar, de buscar sinais suspeitos ou desses pequenos incidentes. A gente comentou aqui, o incêndio, ele começa lá com o curto de ciclo. Então, houve um indício, né, alguém ali, em algum momento, pode ter percebido isso. A Carla trouxe o suicídio, também existem indícios dessas possíveis situações. Então, rotina alerta e emergência vai trazer justamente para isso. Todas as pessoas envolvidas no processo, não só a área de security, né, os profissionais de segurança, mas, por exemplo, no hotel, o atendente, se ela for realmente treinada, se essas pessoas forem treinadas, em cima desse tipo de conceito, ela vai buscar esses sinais suspeitos e vai alertar as pessoas chaves, justamente, em qualquer tipo de indício, antes que aconteça a emergência. Então, a rotina está no dia a dia, o alerta é justamente algo que chamou um pouco mais de atenção, mas ainda não existe um risco à vida ou patrimônio, enquanto a emergência, realmente, já tem uma situação crítica, com possibilidade de perda da vida ou de patrimônio. Ótimo, João. Uma das primeiras perguntas que vieram aqui, até incentivo o pessoal que está participando também a fazer pergunta, a primeira delas aqui que eu recebi é, como é que é definido esse protocolo? A gente está falando aqui de protocolo, mas como é que eu começo? Como é que eu identifico que eu preciso fazer um protocolo, né? É uma visão de riscos? Como é que a gente trabalha essa linha? Ótimo. Bom, o Brasil não é prevencionista, né? Não existe essa cultura, infelizmente. Mas muitas das empresas, principalmente as maiores empresas multinacionais, elas têm realmente a visão de que perder é um custo muito elevado e perder inúmeras coisas, inclusive vida, que é o principal que a gente trabalha. Mas tudo começa realmente na análise do risco. Então, entender todo o processo da empresa, não só o risco envolvido à segurança, né? Mas todos os riscos. Então, tem a situação de imagem, tem a questão de legislação, enfim, a gente está com uma lei que vai gerar bastante movimentação nas empresas, né? LGPD. Então, entender o risco e buscar realmente uma boa análise, o cruzamento da pia, né? Vai buscar os impactos no negócio, é essencial. Ótimo. Deixa eu também colocar um ponto aqui que a gente trabalha com a ProTibit, né? A gente aqui na ProTibit trabalha, essa visão de protocolo. É realmente isso, né? É identificar o risco, quais são os meus principais incidentes, quais são as ameaças que eu tenho e quais são as primeiras ações que eu tenho que definir, né? A gente aqui, geralmente, faz, seja nas primeiras duas horas, as primeiras quatro horas, as oito horas, aí depende de cada cliente que a gente vai avaliar quais são as medidas que têm que ser tomadas. Quando a gente fala de emergência, geralmente são aquelas ações super rápidas. Então, a primeira é, eu vou chamar uma polícia, eu vou chamar um bombeiro, eu vou ligar para alguém que vai me ajudar, eu tenho algum fornecedor já previsto, então, por exemplo, um incidente de falta de água. É comum acontecer. Então, minimamente, eu já tenho que ter um protocolo já definido para o que eu vou executar nessa atividade. Então, qual é essa cadeia que eu vou executar com esse tipo de incidente, né? Então, é um ponto super importante para poder já direcionar, para não ter que tomar a decisão no momento que acontecer um incidente, para isso estar bem relacionado. Até um ponto, né, Carla, que a gente tem esses protocolos dentro da CCO, para dar uma facilidade. Eu acho que esse é o ponto que a gente define esse risco, define esse protocolo, define os direcionamentos e suporta uma central de emergência a executar essa atividade. Claro que tem ações que não são tão rápidas que devem ser somente executadas pela central, mas são minimamente verificadas pela central. Eu não sei se tem algum ponto que você queria trazer, Carla, acho que vale a pena a gente escolher um pouquinho mais isso. Eu acho que é exatamente isso que você comentou, né, e que a gente falou no início, então essa estruturação, ela vem bem antes de chegar na operação, né, então a gente precisa ter tudo muito mapeado e quando chega dentro da operação, a gente tem uma documentação extensa, onde a gente vai falar de cada situação e o que a nossa operação precisa fazer e quem ela deve acionar, dependendo do que está acontecendo. Então, tudo isso, claro, tem que estar documentado, os nomes de quem eu vou acionar, quem são as pessoas que eu vou escalonar, porque às vezes eu não encontrei aquele responsável de uma determinada loja, de uma determinada área, então é importante ter isso muito bem documentado e acho que um ponto também bastante relevante é que essas pessoas que serão acionadas têm um treinamento também muito bem feito, né, porque não adianta eu ligar ali para o responsável daquela região e dizer que está acontecendo um incêndio, né, na plantação ali de cana e a pessoa não saber para onde correr, né, para onde o que ação tomar. Então, acho que um ponto primordial, né, dentro desse processo são, é o treinamento dessas pessoas que vão receber as situações e vão agir para poder corrigir, né, ou aplicar alguma ação ali para reverter a situação. Tá no mudo. É, agora eu vi que tava no mudo, desculpa. Bom, uma das coisas que a gente sempre fala, né, numa situação de protocolo, garantir que esses contatos estejam atualizados, tem um caso curioso de um cliente que eu fiz um teste, a gente chama de um teste de acionamento, que é para ver se de fato esses protocolos estão adequados, né, porque não adianta nada eu ter ali um plano de emergência, um protocolo adequado, que é para em inglês ver, né, para a gente é importante avaliar se ele de fato está funcionando. E em um desses casos tinha um contato que era a esposa de um diretor, que era o segundo acionamento. A gente tentou ligar para o diretor, não teve resposta. A hora que ligou para a esposa do diretor, ela não tinha a mínima ideia do que fazer, do que estava acontecendo, de que ela, de fato, era uma segunda pessoa ali que estava em contato, para a gente entender. Ou seja, todo aquele protocolo que estava bonito no papel, ele não era nem um pouco executável, né, então, são os pontos de aprendizado que a gente tem também nessa questão, né. Falar, ok, eu tenho um plano, mas ele precisa ser efetivo, né. É um ponto super importante aqui para a gente avaliar. Acho que é um ponto só que eu queria trazer aqui numa discussão, que também, quando a gente fala de plano de emergência, a gente trabalha com três grandes linhas, né, em três principais pontos de salvamento. O primeiro é garantir a vida, né, a segurança à vida, esse é o fator fundamental. Então, primeiro, eu preciso garantir vida. Depois, quando a gente fala de empresa, a gente fala do patrimônio da empresa, que é um ponto super importante também. E o último, o meio ambiente. Então, sempre que a gente está falando de gestão de emergência, são esses três grandes pilares, né. Até um outro exemplo que eu tinha dado aqui a relação do VIP, né, de pessoas que são expostas e que estão relacionadas. Quando a gente fala de vida, a gente está preocupado com todas as vidas. Mas aquilo que pode gerar crise é um ponto que sempre é importante a gente avaliar numa direção de riscos, né. Então, quando a gente falou aqui de pessoas que são muito expostas, o potencial de gerar uma crise reputacional, que é outra linha que quando a gente fala de emergência e crise é super importante, a gente precisa sempre estar avaliando essa questão. Claro que todas as vidas importam, pra gente isso é pilar fundamental. Mas quando a gente fala de pessoas que são expostas, a gente sempre tem que ter aquela visão de que isso pode gerar uma crise maior ou menor, né. O quanto é mais relevante para uma visão de crise. Quais são as ações que eu tenho que tomar como gestão de crise, do que, às vezes, eu tenho que tomar mais ações específicas com a mídia, do que especificamente aí com família e ajuste. Aí é uma questão, de fato, de gestão de crise com emergência. Só pra fazer esse adendo aqui pra evitar interpretações inadequadas. Bom, a gente falando ainda de, a gente falou aqui de riscos, ameaças, eu queria entender um pouquinho dessa nossa visão de controle de ameaças, né. Que a gente entende que uma ameaça é um incêndio, é um alagamento, é uma invasão em uma loja que pode acontecer, uma invasão em algum outro cliente, mas a gente precisa se preparar. A gente sabe que aquele risco pode acontecer, ele é uma situação específica, mas a gente tem que ter esse controle. Aí, eu queria entender aí, João, como é que a gente está preparado pra trabalhar nessa visão de controle de ameaças e também quais são as ações que a gente já tem aí pra alguns clientes, o que a gente está oferecendo pro mercado. Maravilha. A gente tem um trabalho, Vitor, que a gente veio desenvolvendo e foi durante essa pandemia, principalmente, a gente implementou em vários clientes, né, justamente a questão dos círculos concêntricos. Então, é um dos motivos, uma das possibilidades da gente monitorar essas ameaças e conseguir efetivamente atuar em cada indício ainda, né, justamente pra gente ter esse controle. Então, um exemplo desses círculos concêntricos, a gente, geograficamente falando, né, de acordo com o site, enfim, com a empresa, a gente conseguir monitorar por camadas. Então, a gente tem lá o nível de alerta 1, então a gente vai falar sobre municípios e regiões de influência, né, de um cliente. O nível 2, por exemplo, a gente vai falar já sobre o bairro, sobre a área mais regionalizada, né. O nível 3, a gente vai falar sobre vias, a gente está falando bem próximo, né, já quase no perímetro do cliente, ou nível 4, já dentro do site. Então, uma forma de monitorar todo esse controle é pra gente ter justamente esse controle. Foi falado muito sobre incêndio, né, então, o incêndio, por exemplo, a gente não consegue monitorar ele por camadas, ele já está dentro do site. Mas, como a gente já disse aqui, o indício é importante. E estar preparados os papéis e responsabilidades de todas as pessoas envolvidas na operação é realmente importante. você trouxe o exemplo da simulação, né, a pessoa não sabia efetivamente o que fazer. Então, é extremamente importante, não só o planejamento, mas como o treinamento e a simulação. E até, que bom que aconteceu na simulação, né, foi já uma lição aprendida, justamente para poder trabalhar e treinar melhor as pessoas. Isso é super interessante, essa visão de ameaça, né, eu tenho um exemplo que eu trabalhei junto com o pessoal de security, com também o pessoal de outsourcing, que foi em um cliente que tinha uma ameaça que era importante ser avaliada e que poderia trazer aí o risco à vida dos executivos. Então, toda a preparação que a gente fez era uma situação que, ah, eu preciso contratar carro blindado, porque poderia ter uma invasão na... Poderia ter uma retaliação dessas pessoas que estavam lá na empresa, né. Então, todo o controle de adequação foi muito bem trazido aí pelo João, essa visão de ciclos, né, de graus de influência, e que a gente teve que avaliar, ah, se acontecer isso no perímetro, se acontecer na sala segura, que esse é um ponto importante, como é que eu faço a evacuação dessas pessoas, qual que é o meu protocolo de emergência. Então, a gente direcionou junto com o cliente para entender que se tivesse algum gatilho, que seria o nosso potencial aí de emergência, então, dependendo do tipo de emergência, a gente define esse grau, né, eu trazia uma equipe de segurança que tinha esse carro blindado e dava um suporte para evacuação dos diretores que poderiam sofrer algumas ameaças específicas. E, do mesmo jeito, eu poderia ter uma invasão na própria indústria, né, eu poderia ter algum tipo de sabotagem externa. E aí, a nossa definição foi, preciso contratar grades, já preparar uma equipe de segurança que eu possa elevar rapidamente esse contingente para trazer essa visão, né. Então, caso acontecesse, então, eu tinha a saída desses executivos, mas eu também já preparava uma proteção contra o patrimônio, era um controle também do que poderia acontecer com essa ameaça. Então, a gente acaba também trabalhando com o cliente para poder entender que, caso aconteça, a gente já se prepare mais adequadamente, né. Isso é um ponto bem interessante aí para a gente adaptar. Ô, Vitor, e nesse caso que você mencionou, eu imagino que os executivos, eles foram treinados e sabiam quem acionar em caso de alguma situação, né. Sim, foram treinados, até um ponto que a gente tinha, que eles tinham um canal de comunicação. Ele até um canal, que era aí com o outsourcing, né, que caso tivesse uma situação crítica, eles ligavam para esse número e acionavam todo o protocolo. Então, para a gente, era super importante a comunicação para direcionar as nossas atividades. Então, era um... Por isso que eu falo assim, é toda uma estrutura em conjunto, não é só um protocolo, não é só um documento, ou só um canal, ou só uma equipe de segurança que está lá na ponta. É todo um organismo que, de fato, precisa ser trabalhado. E o que eu tenho visto em muitas empresas é que cada estrutura, ela está trabalhando do seu modo. raramente elas têm essa visão em conjunto. Isso é super importante, por isso aquele frame que eu apresentei lá no começo, ele traz essa visão de estrutura e direcionamento, né. Ele acaba trazendo essa visão. E às vezes a gente vê algumas empresas que já querem implementar o canal de emergência, né, o CCO, simplesmente ali, preciso implementar, mas acaba não pensando no antes e no pós, né. Então, a implementação ali é muito fácil, né, colocar no ar, mas o pré e o pós é o que realmente precisa ser olhado com extrema atenção, né. E só um exemplo... Vala, João. Só um exemplo do que você acabou de dizer, Vitor. Esse treinamento com o cliente, né, no caso da segurança pessoal, é extremamente importante também. A gente já se deparou, nas simulações que a gente faz com os clientes, a gente se depara com muitos que não entendem que essa possibilidade é tão real, né. E aí, quando a gente simula a coisa bem próximo do real, eles entendem realmente o tamanho do problema que pode acontecer. E uma das coisas que a gente fala, quando tem a segurança aproximada, é justamente o comando, no caso, do segurança pessoal, né, o segurança que está junto com esse VIP, né. O comando dele, no momento da emergência, passa a ser soberano. Então, não importa a posição social que o VIP tenha, né, nesse momento é extremamente importante que o agente, ele consiga fazer toda essa parte de evacuação e proteção dele, e às vezes não vai ser necessariamente o que o VIP está pensando, né. Então, tem que agir rápido e tem que ter realmente toda essa parte de comando, né. Tem que entender o tamanho do problema e conseguir evacuar e fazer todos os procedimentos e protocolos de segurança. Eu acho que esse ponto que você comentou aí, de quem é o dono da situação, é fundamental, né. Tem até aí uma metodologia que o próprio Corpo de Bombeiros usa, e a gente acaba aplicando nos nossos trabalhos também, que é o dono do incidente. Então, no caso de um incidente aí, no caso de uma, seja um mau súbito, seja uma situação que aconteça em uma loja, ou aconteça em uma operação, no caso, ah, aconteceu um incêndio num centro de distribuição, aconteceu um incidente num hospital, aconteceu qualquer incidente numa situação crítica, né, que eu precise, de fato, que essa pessoa vá, a gente chama que tem o dono do incidente, que esse cara é o responsável por fazer as primeiras ações. E não importa qual que é a hierarquia, porque a gente sempre fala aqui, acho que eu já falei em todos os webinars também, assim, quando a gente fala que a hierarquia se sobrepõe à necessidade, é uma chance de dar errado, assim, fenomenal. Então, sempre é importante que eu tenha esse dono do incidente, esse cara vai tomar as primeiras ações, então, aqui a gente já chamou a polícia, quem vai falar quais são os recursos, onde eles estão, quem está direcionando o quê. Então, se eu falar de um corpo de brigada, de incêndio ou brigada de emergência, ele define quem está fazendo o quê, está coordenando as atividades, e futuramente ele pode até repassar essa responsabilidade para outro comitê ou para outro tipo de fórum que está trabalhando. Mas, minimamente, durante o incidente, eu tenho essa responsável como dono do incidente, o dono da emergência, aí o nome pode variar. Mas ele é o responsável por trabalhar com essa ação. Então, no caso de plano de abandono, a gente sempre fala que é o brigadista, então você vai ter que assumir aquilo que o brigadista está mandando. Ah, mas eu sou o chefe do meu brigadista. Não, cara, mas ele que fez o treinamento, ele que está direcionado, ele que sabe os tempos e movimentos que têm que ser trabalhados, qual a hierarquia de andar que, de repente, tem que fazer o abandono, como é que está a situação em outro local que pode ser uma linha de incêndio. Então, são pontos que são, de fato, definidos por esses responsáveis. Bom, aqui, aproveitando que a gente está falando de simulação, de avaliação, tem uma pergunta aqui para a gente discorrer sobre ela. Como é que eu preparo a auto-administração? Quando a gente fala de brigada, existe um treinamento mais específico, mas como é que eu trago a auto-administração para eles entenderem essa visão de emergência, crise e continuidade? João, você tem alguma dica aí para dar para esse processo? Tenho, tenho sim. É bem interessante, nesse momento de confecção do plano, como a Carla trouxe, não é apenas ativar o CCO e pronto, está funcionando, eu tenho um canal. Não é apenas isso, então a gente tem toda essa parte da preparação. E é extremamente importante, um fator crítico de sucesso, realmente a auto-administração está envolvida com esse processo. Então, toda essa fase de planejamento, de preparação, a gente envolvê-los justamente nessas ações e para que eles entendam justamente esses papéis e responsabilidades. E um case interessante que a gente tem com o cliente é justamente que essa parte, a diretoria de riscos desse cliente entendeu essa importância, é um cliente muito grande, então, com várias operações, e a gente conseguiu fazer com que eles, inclusive, participassem dos nossos treinamentos, webinar, falando sobre essa importância, então, envolvendo todos os funcionários. E um ponto também interessante é a parte da integração do CCO. Então, quando vem a informação para o CCO ainda, do incidente, realmente o protocolo de comunicação, com todos os, o acionamento, então, agora vai envolver o COMEX, agora vai envolver apenas o controle do incidente ali no site mesmo, então, é importante que todas as pessoas tenham esse acesso. E aí, um fator crítico, realmente, um case, foi envolver a auto-administração e entender essa necessidade. E ainda a gente acaba sendo repetitivo, né? É mostrando os riscos, quais os impactos que podem acontecer. Eu acho que um ponto importante também para disponibilizar para a alta hierarquia, a alta administração da empresa, é disponibilizando os indicadores. Então, o que está acontecendo, o que está sendo feito para evitar que essa situação aconteça. Então, é importante que a empresa tenha, sim, um painel de indicadores, onde ela vai acompanhar com essas pessoas de forma mensal, com uma periodicidade um pouquinho maior, mas que eles saibam aquilo que está acontecendo e quais são as ações que estão sendo tomadas para evitar novas situações como essas. E esse registro, né, Carla, acaba se tornando até muito importante para que não se repita os mesmos problemas, né? Inverduável acontecer o mesmo problema várias vezes, né? Então, a partir desse registro, consegue realmente ter lições aprendidas. E quando você tem um sistema por trás, né? Onde você vai fazer todo o registro, você tem a parte de impacto, de encerramento do caso, também ele é útil para a gente entender as áreas que estão conseguindo atuar de uma forma rápida e aquelas que talvez não estejam dando tanta importância para aquela situação. Então, dentro desse indicador que a gente precisa disponibilizar para a empresa, o tempo de execução e de conclusão de um incidente também é um ponto importante, né? Porque a gente vê, às vezes, bastante divergência entre uma área e outra, entre um site e outro, com relação a isso. Acho que os pontos que vocês trouxeram são fundamentais, né? Essa visão de simulação, ela é importante para todo mundo ter uma clareza de como ela é executada, né? Então, eu fiz recentemente para um cliente que a gente fez uma visão mais de gestão de crise do que gestão de emergência, mas começou com um incidente e a dúvida é isso aqui pode gerar uma crise ou não. Como a gente estava num simulado de gestão de crise, ia virar uma crise. Mas esse gatilho de saber em que momento vai virar uma crise é o ponto mais crítico para tomar essa decisão. Porque também, se o autoexecutivo começa a receber todo e qualquer incidente, as chances de ele perder o interesse e ver que isso é uma crise, ele não toma ação. Então, por isso também, quem está ali avaliando o intermediário, né? Então, no caso aí, em alguns casos, a área de gestão de riscos, outros é o pessoal de segurança, saúde e meio ambiente, o pessoal do SESMIT, a CSMA, está avaliando os acidentes e incidentes, eles têm essa sensibilidade para saber se isso é só algo normal do nosso dia a dia ou se isso, de fato, pode gerar uma crise. E aí, depende do protocolo. Eu, de alguma forma, informo esse autoexecutivo para ele tomar alguma decisão ou não, ou eu já vou direto e tomo essa decisão porque eu acho que tem algum potencial de crise. E aí, a gente tem algumas metodologias para aplicar essa simulação, né? O que a gente faz mais comumente, é o que a gente chama de tabletop, que é um teste de mesa, que é para avaliar de forma... É quase um jogo, né? É um simulado teórico que a gente vai aplicando os cenários e trabalhando. Existem os cenários... Quando a gente fala de emergência, a gente fala que realmente é um cenário que dá para trabalhar com uma visão mais realista, né? Então, um plano de abandono, faz mais sentido eu fazer um simulado mais presencial para ver se tem um desenvolvimento. É diferente de uma crise reputacional com imprensa, que dificilmente a gente vai conseguir replicar esse cenário, mas, por causa de emergência, o incêndio, uma situação de segurança, faz sentido eu fazer uma situação mais específica, né? Então, até nesse caso que eu estava comentando, eu trouxe toda a alta administração, era toda a diretoria, e o presidente era o líder do comitê de crise, nesse caso, e ele estava tão interessado que ele não queria que terminasse o simulado, ele queria ver aquilo resolvido. Então, para a gente, foi ótimo, porque, de fato, ele estava envolvido. Ele não era só participante, ele estava envolvido com a situação. Ele tomou até um medicamento de relaxamento muscular para ficar mais tranquilo no final da simulação, de tão tenso que ele ficou. Então, ele sentiu que aquilo era uma situação. E aí, com o que a Carla trouxe de visão de lições aprendidas, né? Sempre depois de um simulado ou mesmo de uma situação de emergência e crise, é importante identificar todos os nossos passos. Quais foram os passos tomados? Quais foram os tempos e movimentos que foram realizados pela central de emergência? Quem foram as pessoas acionadas? Qual foi o tempo de resposta? E, principalmente, identificar quais foram os pontos falhos? Quais são os pontos que eu preciso melhorar para que futuramente seja para evitar esse risco? Então, evitar que, por exemplo, um curto círculo aconteça ou uma perda de temperatura de uma geladeira que a gente comentou que também pode gerar um curto e gerar um acidente? Ou, se eu tenho pessoas que caem em uma fábrica ou num varejista ou num hospital, tem essas quedas? Como é que eu evito essas quedas? Ah, eu preciso reavaliar todo o meu tipo de piso. Isso é uma visão de gestão de risco, não é mais uma visão de gestão de emergência. Mas isso tem que fazer parte com indicadores. Se eu não tenho informação, a tendência é eu não identificar quais são as ações que eu preciso tomar de forma preventiva. Então, são os pontos relevantes aqui. Acho que, por isso, a gente conseguiu aqui responder essa última pergunta. Tem outro ponto que eu queria discutir com vocês. A gente tem falado muito do COVID, que, de fato, teve que mudar todos os nossos protocolos de emergência relacionados à saúde. Mas como é que vocês veem essa visão de emergência pós-COVID, nesse momento? Isso tomou mais relevância, menos relevância? Quais são os próximos passos que vocês estão identificando? Pode falar, João, como é que está a sua visão aí com o pós-COVID na visão de segurança? A gente tem bastante atividade, viu, Victor? Já vem aparecendo uma demanda muito grande da questão de integração, do que a tecnologia pode ajudar. Então, no caso da emergência, inúmeros sistemas estão chegando, tecnologias novas, justamente para a gente conseguir identificar o início ainda da situação e a gente conseguir retardar e atuar. A gente está falando sobre extintores numa maneira diferente de ser utilizado, são bolas, enfim, diferente no caso de incêndio. A gente está vendo uma gama muito grande de câmeras termográficas para conseguir monitorar a temperatura das pessoas, então, também fazendo esse controle da questão de saúde, né, já com o COVID. Então, eu vejo muito isso, a gente está percebendo muito e está entregando essas informações para os clientes, que a integração da tecnologia, ela pode ajudar justamente no controle ainda do indício de problemas. E só, assim, fazendo um parênteses, né, sobre COVID, o canal também, ele acabou, desde março, recebendo muitas situações relacionadas ao COVID. Então, pessoas dizendo, por exemplo, né, olha, fulano disse que está doente, mas está vindo trabalhar, então, até essas situações, que são situações, assim, bem pontuais, né, num período específico, mas que o canal consegue, de alguma forma, ajudar e evitar, sim, problemas maiores, né, então, se a pessoa está indo trabalhar doente, né, qual é o risco que ela traz, né, para outros funcionários, outros colaboradores. Então, acho que, para a operação, teve, assim, uma movimentação até que grande com relação a esse tipo de situação trazida. É interessante essa visão de doença contagiosa, né, a gente sempre fala que é um incidente e uma doença contagiosa, mas nunca trouxe essa sensibilidade de como uma doença contagiosa pode gerar uma situação de emergência, né. Então, um dos casos que alguns clientes têm passado, também, diversas empresas têm passado, é, chegou alguém com COVID na minha empresa, qual é o meu protocolo de acionamento? Essa pessoa pode trabalhar ou não pode? E se ela insiste em entrar? Quando a gente fala de, não necessariamente de um funcionário, mas um varejo ou uma outra empresa que eu tenho acesso de clientes de fora, então, no caso, um metrô, no caso, uma linha aérea, uma companhia aérea que alguém pode entrar ali e colocar, qual é o meu protocolo? Como eu aciono essas pessoas? Como eu direciono para um hospital ou eu proíbo essa pessoa de entrar? Qual que é a minha forma de abordagem? Isso muda completamente. Eu posso, era uma linha que já existia na avaliação, mas como é que eu trato? Porque isso é um incidente, pode gerar uma emergência, então, se eu tiver que, de repente, tirar essa pessoa de dentro de um avião, por exemplo, que, em alguns casos, já aconteceram fora do Brasil, e o quanto isso, de repente, pode virar uma crise. Então, o quanto isso pode sair para a mídia, que alguém foi retirado à força de uma companhia aérea, sendo que o meu protocolo era de não aceitar essa pessoa nesse ambiente, né? Então, são pontos que estão sendo reavaliados e de forma preventiva, então, como o João comentou, toda a parte de tecnologia ajuda a gente a avaliar esse processo, mas se acontecer, será que eu estou preparado para trabalhar com isso, né? São situações que são novas, de forma para serem adaptadas, mas ainda geram as instruções de como serem realizadas, né? Como são esses protocolos. É, e essa questão da pandemia, ela realmente pegou todo mundo de surpresa por isso, porque ninguém estava preparado, ninguém estava pensando numa situação dessa, né? Estava vendo outras coisas, incêndio, queda, roubo, mas essa realmente veio para acrescentar ali na nossa listinha de itens para ter atenção e para pensar nas possíveis ações que devem ser tomadas, né? E, de repente, né, numa matriz de risco, até existisse lá a questão de contágio, enfim, de pandemia, mas não com impacto tão absurdo como foi esse, né? Então, realmente, até o investimento para mitigar esse risco não era feito, não era, era pouco, é provável de acontecer, né? A probabilidade era muito baixa. E o que a gente viu aí trazendo um pouquinho dos incidentes de segurança em alguns casos até fatalidades, né? Então, em alguns supermercados a gente viu aí na grande mídia acontecendo problemas, discussões, inclusive, vias de fato, realmente, as pessoas entrando nesse processo de perigo mesmo, né? Então, perigo à vida, né? Justamente por essa falta falta de pensamento, de planejamento do que fazer efetivamente se uma pessoa se recusar a entrar de máscara ou estar efetivamente com a doença, enfim. Legal, bom. Tem outra pergunta que chegou aqui, acho que, João, você pode até ir explorar um pouco mais. A gente falou de controle de ameaça, de ter carro blindado, de, de repente, comprar um tapume para uma loja que pode ter algum tipo de invasão. Quando a gente fala de uma empresa, né, é fácil eu ver fazer essa avaliação. Mas quando eu tenho, seja várias indústrias, seja várias lojas, seja uma operação de carga, como é que eu faço para garantir que está todo mundo na mesma linha, né? Existe alguma auditoria? Existe alguma forma da gente fazer essa avaliação? Existe. É muito importante pensar no seguinte, não existe uma receita de bolo, ou como a gente conversava no início, né, a bala de prata. Não existe uma receita padrão para todas as operações, e, enfim, então precisa realmente entender cada nuance dessas operações, de clientes, enfim, e pensar nessas possibilidades. Então, outro case aqui que a gente trabalhou com um grande cliente, e tem lá a unidade Fabril, tem a parte de transportes, tem o centro de distribuição, tem as lojas, então a gente trabalhou justamente cada um entendendo os riscos que estavam mais vulneráveis, enfim, mais expostos, e aí a gente trabalhou justamente na contingência desses problemas que poderiam acontecer. E aí, vou dar exemplos, nas lojas a gente teve a questão, assim, de barricadas, de tapumes, fechamento, teve a questão de monitorando qualquer tipo de possibilidade de invasão para saque, foi ali mais ou menos em março, foi uma coisa que a gente trabalhou muito com os clientes, a possibilidade era muito grande, e justamente essa possibilidade de invasão para saque, de que forma agir dentro dessa loja, então, fazendo todo esse controle por camadas, o primeiro perímetro de segurança, fazer a evacuação dos clientes que estavam dentro, também para minimizar a possibilidade da oportunidade que estava dentro da loja, então, tudo isso realmente pensado de acordo com a característica do negócio, entender o negócio é essencial. Legal, eu ajudei até numa época com a CTSC aqui, uma visão de um grande manual, que era uma auditoria de um manual de segurança que tinha a partir de emergência, e tinha o kit de emergência que ficava em uma operação que era a nível Brasil, acho que tinha mais de 20 unidades, e que depois a CTSC foi fazer essa auditoria nessas localidades, então, um dos itens era avaliar toda a parte de emergência, então, falava que tinha um kit de emergência, que contava com um carrinho, que tinha uma prancha, que tinha um distribuidor, tinha todos esses equipamentos, e fazia parte da auditoria avaliar se ele estava lá no local correto, identificado, e se estava em boas condições, então, isso também ajudava a definir esse formato de preparação e adequação, e no final sair uma nota, então, quem estava lá na diretoria de risco conseguia avaliar como é que estavam todos os empreendimentos, todas as localidades, qual era o nível que cada um não estava, então, se tinha uma situação que o risco era mais iminente, eu tinha que direcionar os meus esforços para melhorar aquela situação, então, isso ajudava a ter essa grande visibilidade de atuação, acho que esse, de novo, a gente fala de indicadores, de forma de avaliar, e com a central de emergência, a gente avaliava se aquela preparação, se aquela nota que aquele cliente tinha, se aquele empreendimento tinha tido, ele fazia sentido com o grau de emergências que ele tinha, então, também ajudava a gente a avaliar esse processo, então, se ele tinha muita situação de quedas, a gente avaliava se ele tinha as ferramentas próprias para se preparar para uma situação de queda, então, e como a equipe também estava treinada, então, isso ajudava também, de novo, a juntar todas as informações, todas as interfaces para ter uma gestão de emergência muito bem adequada, bom, tem a última pergunta aqui, acho que para a gente também não passar o nosso tempo, como é que a gente trabalha essa visão de simulação, como é que a gente trabalha, eu vou começar com ela aqui, porque é uma parte que eu também faço com os meus clientes, a gente na ProTift, na STS como um todo, a gente trabalha com alguns tipos de treinamento, então, a gente tem, desde uma visão de cultura, isso vai depender de quantas pessoas vão estar envolvidas, o quanto elas já conhecem sobre o plano e como elas já conhecem a emergência e a crise, então, a gente começa desde um workshop para estar todo mundo entendendo a diferença entre emergência, crise e continuidade, para estar claro, o que a gente apresentou rapidamente aqui no frame, aquelas diferenças de cores, que é para poder, de fato, ter essa relevância, depois a gente pode ir evoluindo essa simulação conforme esse grau de maturidade. Normalmente, a gente trabalha com a visão de simulado de mesa, que é o que eu comentei, que é um simulado com a autoadministração focado mais em crise, focado em ações para a gente entender como é a tomada de decisão no nível mais corporativo, no nível mais estratégico, que é relacionado à visão de reeducação, mas também, o que a gente falou de patrimônio e vida, que é uma visão de tomada de decisão, e depois, como isso pode gerar uma visão de continuidade. A outra linha, o outro passo, e aí vai ser uma visão evolutiva, é como eu aplico isso para uma área funcional. Então, eu já começo a evoluir para situações mais específicas. Eu saio do meu PowerPoint, eu vou para uma sala que eu vou simular o acontecimento. Então, a gente fala de plano de abandono, eu posso fazer um abandono em uma área específica, eu posso simular uma situação específica de segurança para uma área específica, não vou falar da empresa como um todo, mas eu posso falar, por exemplo, em uma situação de logística que vai acontecer uma situação só na área de transporte. Vou falar só no centro de distribuição, na parte de expedição. Eu posso falar numa indústria que aconteceu só na operação de manufatura de um produto. Então, conforme isso for evoluindo, eu posso também chegar no nível que eu vou trabalhar numa parada geral da empresa. Então, eu vou desligar o RP. Eu vou desligar o SAP durante um dia inteiro. É um simulado, a perda vai ser maior, mas o nível de engajamento é maior. A gente trabalha com uma linha aqui de uma, é uma matriz, qual é o nível de engajamento que você quer e qual é o nível de perda que você está esperando. Quando você faz esse simulado de mesa, a perda é quase zero, porque você não está de fato aplicando. O máximo que vai perder é o tempo dos executivos. Só que o engajamento é menor, porque não está acontecendo. Quando eu trabalho na visão de um simulado mais amplo, está acontecendo de fato, eu posso até perder alguma linha produtiva, eu posso perder produto. E aí vai da empresa mesmo analisar. Mas a gente hoje aplica nesses clientes todo tipo de avaliação. E nada como a prática, né? Essa simulação, ela traz sim a prática para a vida das pessoas ali envolvidas, né? É diferente de ficar só na teoria, que também é importante todo esse treinamento, mas eu entendo que viver ali na pele aquela situação, às vezes, da saída de um prédio, né? Pelas escadas, se encontrar num ponto X é importante para que quando isso for acontecer na vida real, todo mundo esteja preparado. É até um ponto que a gente tem trabalhado, a gente tem uma parceria com uma assessoria de imprensa, né? Então, quando a gente fala de gestão de crise, eu já tenho a visão do porta-voz. Então, já tem que ter tido um treinamento antes, a gente tem uma parceria que a gente aplica o Media Training para essa equipe de gestão de crise, para quem vão ser as pessoas responsáveis aí, os famosos porta-vozes, né? E no momento de crise, nesse simulado, a gente aproveita para treinar esse porta-voz. Então, naquele momento que aconteceu a crise, a gente tem essa assessoria que também traz aí a pressão de ter que responder para uma imprensa. E a gente vê que tem muita empresa que ainda escorrega muito em relação à imprensa. Seja a imprensa tradicional, aquele repórter que está com o microfone na frente da fábrica, que está na frente da loja, que está ali na frente do hospital, que está na frente ali, que está na frente da casa do diretor, para poder pegar o meio de informação, quanto a avaliação em rede social, né? Como é que esse mundo de rede social está sendo trabalhado? até já fazendo aqui uma propaganda daqui a 15 dias, mais ou menos, a gente vai ter um webinar que dá essa mesma trilha só falando sobre comunicação em crise. Então, como eu me preparo para esse processo, como eu atuo, as dicas chaves para, não é uma vala de prata, mas são pontos para serem avaliados que também ajudam. Então, se vocês tiverem mais interesse especificamente na comunicação em crise, na próxima, daqui a 15 dias, mais ou menos, aqui depois eu passo a nossa agenda, a gente vai falar sobre esse assunto especificamente. E, João, como é que a gente faz as simulações aí no caso de security? Isso aí. A gente tem que realmente levar a coisa bem para o próximo do real, né? Na nossa área, a gente percebe muito que as pessoas acabam entrando em choque lá na linha operacional ou em pânico, né? Tem essas duas reações. O choque é realmente ficar estagnado ali, ficar parado, não conseguir agir, não lembrar dos procedimentos ou o pânico é realmente entrar ali na questão de gritaria, enfim, perder realmente a percepção dos procedimentos. A gente já se deparou com alguns casos aí dentro do varejo, por exemplo, de usar lá o megafone e informar as saídas de emergência, mas realmente uma pessoa que entrou em pânico. Ainda na simulação, como a gente disse aqui, é bom porque a gente treina justamente e percebe realmente papéis e responsabilidades entender as pessoas que podem, que têm um pouco mais de frieza nesse sentido. E realmente é chegar ao próximo do real. A gente acaba estressando realmente uma situação para a gente ter essa noção, né? Num outro case que a gente fez para uma empresa de varejo, a gente fez a evacuação do time que estava envolvido, não envolveu os clientes nesse caso, mas fizemos a evacuação depois de uma, depois do teste de mesa, enfim, entendendo que realmente precisava fazer evacuação daquela loja. Então, a gente trabalhou de forma realmente mais controlada, apenas os funcionários, os funcionários-chave que estavam envolvidos nos times, né, de evacuação e mesmo assim a gente percebe que o nível de maturidade é diferente, né? Em outros países a gente tem essa percepção que essa cultura prevencionista acontece com mais facilidade. Mas, como foi dito, preparar é essencial, treinar, simular, é realmente isso que vai evoluir todo esse processo, todos os processos, os procedimentos, as pessoas bem treinadas. Ótimo, acho que esse ponto que você trouxe aí, quando a gente fala de clientes, né, não necessariamente só as equipes que estão, sempre vem a discussão, né, como é que eu treino essa pessoa que ela não está o tempo todo na minha operação. É diferente de eu treinar um funcionário. Você nunca vai conseguir treinar todos os seus clientes, os consumidores que estão na sua loja, no seu empreendimento, só que você precisa ter as pessoas que vão ser as pessoas-chave, aí no caso são as brigadas, as pessoas que vão direcionar essa criativa de população flutuante, né, que é essa população que vai estar de vez em quando ali para você direcionar para onde eles vão, série de emergência, quais são as ações que vocês precisam entender. Minimamente, as pessoas que estão ali precisam claramente ter essa visibilidade de como executam, né. A gente, quando fala aí de outras empresas fora do Brasil, então, no caso aí de parque de diversão, é uma linha que tem que estar todo mundo extremamente preparado para conseguir rapidamente direcionar as pessoas para os locais corretos. E aí é treinar, 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 para que quem vai, de fato, executar tenha a cabeça de uma situação de emergência e que numa situação ele não fique de fato aí, não fiquem paralisados. Bom, gente, a gente já está aqui no, a gente passou já um minuto aí da nossa previsão. Queria, primeiramente, agradecer a Carla e ao João aí por estarem com a gente e ajudar na riqueza da discussão. a todos os participantes também, obrigado. Sem vocês aqui fica acabando sendo só uma explanação, mas esse contato, essas perguntas ajudam muito a enriquecer o nosso debate. João, Carla, se vocês tiverem alguma visão aí de encerramento, considerações finais, de qualquer forma, já obrigado. Carla, então, suas considerações finais para a gente encerrar. Só agradecer a oportunidade, acho que é sempre rico, né, fazer essa discussão e dizer a todos que estamos disponíveis para tirar alguma dúvida que tenha ficado, qualquer necessidade pode entrar em contato. Obrigado, João. Tubino, Carla, obrigado aqui pela oportunidade da gente trocar essa ideia, foi muito bom. Agradeço a presença de todos e tem uma citação que eu gosto muito de usar durante os treinamentos que é não prever é já lamentar do Leonardo da Vida. Então, realmente, a gente precisa entender o todo para conseguir atuar bem. Até mais, pessoal. Obrigado, pessoal. Então, aí, como a gente falou, no dia 6 de outubro tem essa visão de ação específica em mídia, em porta-voz, para a gente explorar esse ponto. E no dia 20 de outubro a ideia é passar também para a situação de liderança em situação de crise, que é isso que o João comentou, né? Quem que direciona, quem é o responsável, quem toma, quem é o dono do incidente, como essa liderança acaba aparecendo em situações críticas, né? Tanto a visão do que deve ser feito, quanto também eu preciso manter a garantia do compliance da empresa, né? Então, são pontos aí para a gente trabalhar. Bom, gente, muito obrigado, excelente semana para todos e até mais. e até mais. E aí tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.